É isso aí meu povo, mais um vídeo para o nosso canal Tô chegando de viagem em Paulo Afonso, Bahia É isso aí, é isso aí, é uma viagem longa, mas estamos de volta Você tá no canal com mais crença, canal Deoclásio Pedro, chegando em PA, Paulo Afonso, Bahia Aqui Alagoas ainda, né, mas lá do outro lado É Bahia, vamos atravessar a ponte metálica, tá certo Estamos juntos, meu povo, chegou a hora De você inscrever isso no meu canal Inscreva a família inteira no nosso canal Deixa teu like, deixa teu joinha Todos os vídeos que você assistir, compartilhe com teus amigos Se tá chegando agora, inscreva-se no meu canal Ajuda aí a crescer o nosso canal, você de perto, você de longe Um abraço Continua o nosso vídeo, pessoal Na humildade eu peço, tá chegando agora Escreva a família inteira, ajude o nosso trabalho Tá bom? Na humildade, quem não escreveu ainda Escreva-se Canal que mais cresce, canal do Alclásio Pedro Um abraço pra meu amigo Cícero de Holanda Moro em Caruaru, Pernambuco Pai do Senhor, meu irmão Obrigado por comentar o meu vídeo, tá certo Um abraço Silvanildo Teixeira Obrigado, meu amigo Ele disse parabéns pelo seu trabalho Obrigado, Silvanildo Teixeira Um abraço Falava certa gratidão Obrigado por vocês Já são inscritos no meu canal É isso aí, é isso aí Também tem a Luz de Mello Luz de Mello é do centro de Paulo Afonso O esposo dela é o Vanderlei Um abraço pra família inteira Minha amiga Luz de Mello A sua irmã Um abraço Que mora no bairro Centenário Helena Maria Um abraço pra minha amiga Helena Maria Bairro Centenário Estamos juntos Canal da família Canal do Eucléspido Moisés Soares Comentou meu vídeo também Um abraço, Moisés Soares Bauru, São Paulo Um abraço, meu amigão Escreva aí a família inteira Todos vocês Todo celular que estiver na casa de vocês Vai escrevendo Vai compartilhando Com seus amigos De longe Também de perto Tá bom Ajuda a divulgar o nosso trabalho Tá bom É isso aí, meu povo Canal da família Canal Deucléspido Quero mandar um abraço pra Gilmar Alcântara De Salvador Na Bahia Um abraço Estamos juntos De uma Alcântara Salvador Bahia Capital baiana Um abraço pessoal de Salvador Minha irmã Minha amiga Elisa de Souza Mora em Salvador Bahia Um abraço Minha irmã Tá sempre acompanhando Meu trabalho Acompanhando meus vídeos Aquilo abraço Tá certo? Antônio Francisco Antônio Francisco Meu irmão Bom Jesus da Lapa A esposa Ildete Um abraço pra Ildete A esposa do irmão Antônio Francisco Pessoal de Bom Jesus da Lapa Se inscreve a família inteira No meu canal, tá certo? Estamos juntos Meu povo Você de perto Você de longe Quero mandar um abraço também Para Joaquim Mandarig Mandarig Pereira Um abraço para o Joaquim Pereira Ele diz uma boa noite Do Joaquim Direto da cidade De Machado Machado é Minas Gerais, terra do café E dos produtos Santa Amélia Um abraço Meu amigo Joaquim Pereira Que mora na cidade De Machado, Minas Gerais Terra do café Um abraço, meu amigo Inscreve aí no canal Família inteira Todo celular que tiver na tua casa Inscreve-se no nosso canal Tá bom? Um abraço Para vocês de longe Maria Maria Se abra Deixa eu ver aqui Maria Se abra Um abraço para Maria Um abraço Estamos juntos É isso aí Inscreve a família inteira No meu canal Você de perto Você de longe Maria Maria Se abra Tiana Maria Se abra Tiana Um abraço Minha amiga Inscrita no canal Inscreve Toda a família Assiste os nossos vídeos Completos Muita gente Muita gente Comigo Ela diz que mora Em Feira De Santana Bahia Um abraço Maria Se abra Tiana É De Feira De Santana Bahia Um abraço Um abraço Meu povo Aleluia Isso aí Um abraço Joaquim Pereira Acabei de me inscrever Obrigado Meu amigo Por se inscrever No canal Falava certa Gratidão Obrigado Estou aqui Paulo Afonso Bahia Chegando na capital Da energia Paulo Afonso Bahia Alberto Braga De Santana Um abraço Meu amigo Sempre comenta O meu vídeo É isso aí Valdomiro Moreira Valdemiro Moreira De Palmas Tocantins Um abraço Para vocês Que sempre Acompanhe meus vídeos Escrito no canal É isso aí Cícero De Holanda Também É isso aí É isso aí Meu povo Cícero De Holanda Eles estão Correndo Tecido Estou Correndo Tecido Um abraço Ele trabalha Em tecidos Em Caruaru Fabricação De roupa Um abraço Estou Cícero De Holanda Meu irmão 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 da Assembleia De Deus Caruaru Pertambuco É isso aí Pessoal Finalzinho Desse vídeo Quem não foi Inscrito Escreve A família Inteira Ajuda Ajuda O nosso trabalho É isso aí De perto De perto e longe Muita gente Maria Socorro De Serra Talhada Aquilo abraço Maria Socorro Também Valdemiro Moreira Já falei Ludmelo Antônio Francisco Ildete Pereira Um abraço Deixa eu ver mais aqui Tem muita gente Comentando meus vídeos Alberto Braga De Santa Mara É isso aí Pessoal Continua Interagindo Conosco Qual a cidade Que vocês moram Eu sei que está Chegando agora Não inscreveu Ainda no meu canal Inscreva-se E ajude O meu trabalho Tá bom Capital da Energia Paulo Alfonso Bahia Chegando aqui Um vídeo novo Para o nosso canal Tá certo É isso aí Tem o Gil do Braz Gil do Braz Santa Brígida De Glória Bahia Desculpa aí É de Glória Bahia Está morando em São Paulo Meu amigo Gil do Braz Isso aí O encosto Tá aqui na churrascaria Do Edson Churrascaria do Edson Vou almoçar agora Vem almoçar comigo Vamos almoçar aqui Na churrascaria Do Edson Vamos embora Terminamos de almoçar Terminamos de almoçar Agora vamos embora Meu povo Vamos passar aqui Do lado do presídio Presídio de Paulo Alfonso Aqui no É... No bairro BTN3 faz parte Amélia Franco Sei lá É isso aí meu povo Estou aqui pertinho do presídio Gravando esse vídeo Para vocês matar Saudade Na capital da energia Paulo Alfonso Bahia Venha comigo Vou gravar até o BTN2 Tá bom? Ali na feirinha Vou dar uma parada lá Deixar uma mercadoria ali Tá bom? Venha comigo Ali o presídio Daí o muro do presídio Vou aqui direto Entrar aqui Passar de frente A cerâmica, né? A fábrica de telha Esse muro aqui A fábrica de telha Cerâmica Um abraço Meu povo E inscreva a família inteira Tá chegando agora Vocês Não inscreveu ainda Não acredito Inscreva-se aí No nosso canal As como a Maria do Socorro De Serra Talhada Valdomir De Palmas Tocantins Muita gente Edinaldo Martins Também inscrito De Guarulho, São Paulo Um abraço Meu amigo Edinaldo Martins Tem mais gente Maria Neuza Minha amiga Inscrita no canal Um abraço Maria Neuza José Araújo Também Mora em São Paulo Um abraço Meu amigo José Araújo Assista os vídeos Deixa o like Deixa o joinha Comenta Os nossos vídeos Paulo Vicente Aquilo abraço Meu amigo Meu amigo Paulo Vicente Alvo Alves Um abraço Um abraço pra vocês De longe De perto Continua o nosso trabalho Você tá chegando agora Escreve no canal Tá bom? Inscreva-se no nosso canal Mas como Manuel Raimundo Meu amigo Inscreva-se no nosso canal Inscreva-se no nosso canal Inscreva-se no nosso canal Inscreva-se no nosso canal Assistindo os vídeos Assistindo os vídeos Valdemir Alves Um abraço pra Valdemir Alves Meu amigo Meu amigo Inscreva-se no nosso canal Maria Neuza Já falei Elisa de Souza Valdemir Moreira Valuma Nova Miller Eu vi aqui Pessoas novas no canal Comentou um vídeo aqui Valmeriz Valmeriz Um abraço pra Valmeriz Né? Clube Melo José Araújo Edivaldo Santos Um abraço pro meu amigão Edivaldo Santos Eu disse parabéns Pelo trabalho Obrigado meu amigo É isso aí Muita gente Acompanha nossos vídeos E assiste até o final Pertene Islam Islam Um abraço Aê meu povo Fá Meu Deus Que nome é isso aqui Deixa eu ver É isso aí Meu povo Fátima De Oliveira Olha aí Minha amiga Fátima De Oliveira Um abraço Né? Me inscrevi hoje No canal Eu fiquei Emocionado De ver Paulo Afonso Eu morei aí Trinta anos Atrás Está tudo Diferente Que saudade Diferente mesmo Minha amiga Um abraço Fátima Fátima De Oliveira Diga a cidade Edivaldo Edivaldo Claudino Um abraço Um abraço Pra vocês Tchau Tchau Até o próximo Vídeo Escreva a família Inteira Paulo Vitorino Paulo Vicente Paula Silva Um abraço Muita gente Tchau Tchau Até o próximo Vídeo Tchau 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 Tchau